Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de tutorial aqui no canal Abel Joga Hoje eu estou trazendo um vídeo que vocês pediram muito Que é o tutorial de como configurar o seu servidor no host solo Serve tanto para Steam, Epic e também nos seus consoles Fora a parte de mods, a configuração é exatamente a mesma Não serve mobile, claro, então vai ser bem bacana esse tutorial Eu já tenho um vídeo explicando como configurar seu host solo Porém é um vídeo bem antigo e muitas coisas mudaram Primeiramente você vai vir aqui e clicar em host solo Para abrir a sua configuração Aqui nós teremos essas três abas distintas Aqui nessa aba você vai ter geral, avançar e em gramas São três tipos de configurações Aqui você vai ter os seus mapas E você vai ter também as suas partidas, o servidor dedicado Como inicializar o mapa E aqui você vai ter os mods para quem tem Steam Quem não tem Steam não vai poder estar usando essa aba aqui, tá galera? Então bora, beleza, agora vamos aqui, primeira coisa, geral gente Vamos aqui no geral ver as configurações Primeira coisa, gente, o nível de dificuldade afeta o nível dos dinos, galera 1.0, gente, tá? É dificuldade padrão E aumentando aqui, você pode aumentar digitando, galera Para ficar cada vez mais forte Você pode ver que vai sumir aqui a barrinha Porém vai ficar salvo aqui, ó Então você pode alterando esse valor Que não tem problema Até o 1 você vai ver a barrinha, ó Vai conseguir mexer do 0 até o 1 tranquilamente Depois disso, somente digitando e dando enter Para você aumentar esse valor Que vai aumentar o nível dos seus dinos Você vai configurando aí até chegar no nível que você quer Tá, galera? 1.0, teoricamente, é para ser os níveis 150 Vou botar um 5.0 Que é o override Que vai dar os 150 E eu usava 6.0 para 180, galera Dano dos dinos é os danos que os dinos causam Em estruturas Que causam em players E também em outros dinos, galera Aumentando, ó Específico o valor da escala Para o dano que os nossos dinos infligem Aumentando, você vai estar dando mais dano com todos os dinos Tanto os selvagens quanto os domados Dano do jogador é o dano que os jogadores causam Especifico o valor de escala Para o dano que os jogadores infligem com seus ataques Então, quanto maior isso aqui Mais dano o seu personagem vai dar Na hora que estiver batendo com a pike Com a espada ou com outro item, tá, galera? Dano de estruturas, galera Específico o fator de escala Para o dano que a estrutura infringe com seus ataques Barricada de espinho, galera Isso aqui é para a barricada de espinho Quanto maior o valor aqui Mais dano, a barricada de espinho vai estar dando Aí nos jogadores, tá, galera? Resistência do jogador Específico o fator de escala para resistência Contra danos de jogadores Valores maiores diminuem a resistência Aumentando o dano recebido Teoricamente, então Quanto maior você aumentar Mais dano O seu jogador vai receber De qualquer tipo de fonte Inimigo, de dino Então, 1.0 é o padrão Gente, isso aqui eu normalmente não mexo, tá, galera? Então, se você aumentar o seu personagem Vai estar tomando mais dano Resistência dos dinos é a mesma coisa Só que para dinos Quanto maior Mais danos os seus dinos estarão tomando E você pode ir regulando aqui Para 0.02 Para os seus dinos tomarem bem pouco dano O que pode também Desequilibrar o seu servidor, tá, galera? Bom, então tome muito cuidado Em mexer nessas resistências Aconselho vocês a não mexerem, tá, galera? Aqui temos resistência de estruturas Que é a mesma coisa É o quanto as suas estruturas Parede, porta Vão tomar dano De dinos, de bombas E outras coisas Aumentando vai tomar mais dano Diminuindo vai tomar menos dano Lembrando que você pode botar valores 0.02 Que seriam bem pequenos, tá? A gente vai dar muita resistência Novamente, deixem padrão, galera Multiplicador de XP, galera Multiplicador de XP É a quantidade de XP Que você vai ganhar durante o jogo Tanto seus dinos Quanto os seus jogadores, gente O padrão é 1.0 Eu uso no meu server Normalmente 5, galera E valores acima de 10 Começa a ficar rapidamente exagerado, galera Então tome muito cuidado também Tente usar valores entre 5 e 10 Se você quer acelerar, tá? Se você quer uma experiência mais difícil Deixar 1.0 Velocidade de domesticação É velocidade que demora Para o seu dinodomar, tá, galera? Você deitou o dinodomar A partir daquele momento Você botou carne Quanto tempo ele demora? O padrão que a gente usa é 1.0 E os nossos servidores é 5 Aconselho também aqui Entre no máximo 10, gente Talvez até 20 Para quem quer uma domesticação muito rápida Mas realmente Aumentar esses valores Acaba deixando a doma mais fácil Você vai estar usando menos recursos E vai estar domando mais rápido os dinos, tá? Não diminui a quantidade de dardos Que você usa para derrubar eles Somente o tempo para domesticá-los Cuidado de reparo de estruturas É o tempo quando uma estrutura é atacada Para você poder reparar ela Normalmente tem 180 segundos Até você poder reparar, tá? Dano de torreta contra dinos É quando você quer aumentar o dano das torretas, gente Contra os dinos somente, tá? Lembrando que em alguns mods É necessário aumentar esse valor Porque senão Fica muito difícil você controlar Alguns dinos de mod Então a galera acaba usando isso aqui E aumentando o valor Para dar mais dano, galera Só uma dica Sempre que você tiver dúvida Deixa a parada aqui em cima Que vai aparecer ali Valores maiores aumentam em porcentagem O dano Então você vai testando, tá, galera? Dano de coleta de dinos, galera É o dano Quando os dinos batem em algo Para coletar Não para dar dano Não para dar dano físico O padrão do jogo é o 3.2 Também nunca mexe nisso aqui Quanto maior Mais dano o seu try Que vai dar quando bater em uma árvore Alguma coisa assim E vai vir mais material também, tá? Quantia de coleta, gente É o que a gente chama de harvest Que é a quantidade que vai vir De item quando você coletar, gente Também indico aqui Valores entre 5 e 10, tá? Acima disso acaba facilitando bastante Mas vai de cada um No seu gameplay O padrão de oficiais aí Hoje em dia é 1.0 Que seria antigamente um 2, tá, gente? Então entre 5 e 10 É o máximo que eu Se você quer aumentar Que eu digo para você Consumo de água do jogador É a quantidade de água Que o jogador vai consumir, galera Quanto maior esse número Mais água ele vai precisar Quer dizer que mais rapidamente Ele vai ficar com sede Também nunca mexo nisso Consumo de comida Mais cedo ele vai ficar com fome Quanto maior for esse valor aqui Consumo de comida de dinos domados É a quantidade de comida Que os dinos domados vão querer, gente Quanto maior Mais rápido eles terão fome, tá? Consumo de estamina do jogador Quanto maior esse valor É... Teu jogador vai se cansar mais rápido, gente Então se você aumentar bastante aqui Ele vai precisar de muita estamina E se você botar aquele 0.02 A estamina dele nunca vai acabar Também não mexa muito nisso Que pode deixar Esses valores aqui Eu não mexo também Para não deixar desequilibrado Consumo de estamina de dinos domados É os dinos domados Não selvagens Mesma coisa Quanto maior Mais estamina vai consumir Mais cedo ele fica cansado, tá, galera? Recuperação de saúde de jogador É o tempo que demora Para você se curar Quanto maior isso aqui Mais rápido você vai se curar, tá, gente? E quanto menor Mais tempo vai demorar Recuperação de saúde de dinos domados É a mesma coisa Só que para dinos seus Que você domou Quanto maior o número Mais rápido a vida deles vai encher Após eles tomarem dano Dano de coleta do jogador É o dano que você dá Quando você vai bater numa pedra Numa árvore Com machado ou picareta Quanto maior Mais dano você vai dar E mais recursos Você vai coletar Tá bom, galera? Quantia de dinos, gente? É a quantidade de dinos Que vai ter no mapa, gente Eu não aconselho vocês A mexerem nesse valor, tá? 1.0 é o padrão O jogo já tem seus respawns Bem equilibrados E se você botar menor Pode acabar não Spawnando alguns dinos E se botar muito alto Pode lagar demais Seu servidor E você nem conseguir jogar Então aconselho vocês A manterem Um 1.0 A distância prometida Do host não dedicada É isso que acontece Nos consoles Infelizmente Isso não tem como modificar PS4, Xbox Mas Somente o servidor Na verdade não dedicado Mas em host solo não Mas em Computadores Steam E Epic Você consegue botar esse valor O número que você quiser Aqui, gente Coloca vários noves Que vai lá pra cima A distância Porém Ainda em cavernas Você vai ser puxado Tá, galera? Isso não tem como resolver Mas você já consegue resolver A questão de poder ficar Um longe Do outro aumentando Mas lembrando Valores muito altos Acabam criando Aí lag maior Porque o próprio host Tem que renderizar Todo o servidor Para os jogadores Beleza Agora vamos aqui Pra algumas configuraçõezinhas Que a gente tem Permitir câmera Em terceira pessoa É poder girar A bolinha do mouse E botar em terceira pessoa Ver o seu personagem Ativar chat de voz global É pra todo mundo Quando você fala Todo mundo no mapa Te escuta Chat de proximidade Quando você fala As pessoas próximas Vão te escutar Querendo ou não Não mexa nisso também Notificar quando o jogador saia Quando o jogador saia Da sua partida E notificar quando o jogador entrar Quando o jogador entrar No seu solo No seu servidor não dedicado Vai mostrar ele entrando Tá, galera? Registro de admin É um registro de comandos Inseridos pelo admin Que vai ficar salvo Numa pastinha Pra você ver O que o admin fez Caso você tenha Mais de um admin Permitir mira Que já vem habilitado É permitir a mira na tela Aquela mirinha Que fica no meio azul Forçar-se a interface Galera É pra desabilitar a tela Aquela que tem os slots E tudo mais Quase ninguém usa Mas se você quiser deixar Uma coisa muito mais real Você desabilita aqui Que você não vai ver O que tem ali na tela Desativar caixa de suprimentos São as caixas de suprimentos Aquelas onde vem itens Os loots Tá, galera? Isso não entra os artefatos juntos Você pode desabilitá-los Pra não ter Modo hardcore Se você morreu Você perde o personagem Tá, galera? Não tem como voltar Não tem como dar respawn Modo PvE Galera É onde você vai habilitar o PvE E vai desabilitar o PvP Conselho você que quer jogar sozinho E habilitar isso aqui Porque várias configurações Inclusive a Cryo Doença É porque você tem isso aqui Desabilitado Então vem aqui E habilita o modo PvE Que você vai poder Tá, usando vários dinos Tirando da Cryo Pode ser problema Desativar fogo amigo, galera Quando você tá jogando Na própria tribo Se você não desativar Você acerta o seu amigo Você pode atordoar ele É... O Iverns também dá um dano Então se você não quiser Que isso aconteça Você desativa o fogo amigo Que aí então Você não vai conseguir acertar Os seus amigos, tá, gente? É... Vai de cada um, gente Isso aqui também Ele atrapalha um pouco Pra você fazer a Doma do Trodonte E também Matar dinos Bebês Quando você não quer Então você tem que ver O que é preferível Pra você Mostrar localização Do jogador no mapa É isso que faz Aparecer lá A sua setinha no mapa Muitos perguntam Sobre esse aqui, tá? Então você clica aqui Que vai mostrar o jogador no mapa Aqui, ó Bloquear download De tributos É pra pessoa Não poder baixar É... Dinos Ou personagens De outros servidores Então normalmente Você vai bloquear Porque se não Qualquer um vai trazer Dino de outro servidor Bloquear download De personagem Pra não trazerem Personagens De outro servidor Bloquear download De itens É pra não trazer Itens de outro E bloquear download De dinos É pra pessoa Não trazer dinos Você pode bloquear Tudo aqui em cima Ou bloquear Um por um O que você quiser Dificuldade máxima Força o nível máximo Dos dinos Para 150 Independente do mapa Galera Isso aqui é muito importante Pra você que não tá vendo Dinos nível alto Tá galera Ativar gama de pvp Quando for no servidor pvp Você pode ativar o gama Ou não Gama é aquela função Que deixa a tela Mais clara pra você Então se você quer Ativar essa função Mesmo do pvp Basta clicar aqui Usar definições De jogo solo Gente Isso aqui Muda várias estatísticas internas Oferecer um suporte Uma experiência Mais rápida Para um jogador Só Ou um grupo pequeno Galera Você pode deixar Isso aqui habilitado Se você estiver jogando Host solo Tá galera Se você achar Que tem alguma coisa Que tá errada Desabilita E testa sem ele Normalmente tá habilitado Aqui gente Normalmente eu desabilito Na verdade Pra deixar as configurações Como eu quero Então vamos deixar Desabilitado Pra você ter certeza Que as suas configurações Vão funcionar certinho Usar localizador de corpos É pra aparecer Aquela luz Quando você morre Tá galera Você deixa habilitado Desativar colisão Posicionar estruturas Gente Muito importante Quando você quer colocar Uma estrutura Muito próxima da outra Você não consegue Então você Desativando a colisão Você vai conseguir Botar até uma Dentro da outra Gente O que é muito importante Me perguntam Bastante Permitir vários andares Em celas plataformas Quando você tá Construindo em cima De um cats Ou então De um bronto Você só consegue Fazer normalmente Um andar Gente Habilitando isso aqui Você consegue fazer Vários andares Permitir respect Deslimitados É pra você poder Tomar a sopa Do esquecimento Quantas vezes quiser Normalmente É a cada nível Habilitando isso aqui Quantas vezes você quiser Desativar a domesticação De dinos Se você não quiser Que os dinos Possam ser domesticados Domados Desativar montar em dinos Você não pode montar em dinos Algumas pessoas devem ativar Isso aqui sem querer E não conseguem montar Nos seus dinos Mostrar o modo criativo Vai estar o modo criativo Na pausa Pra quem quiser usar Isso aqui Deixa desabilitado E aí Habilitar Pra aumentar o movimento Speed em voadores Essa função aqui Que nem foi traduzida ainda Que é Allon Flyer Speed Leveling Se você habilitar Você vai poder habilitar A velocidade Nos seus dinos Galera Se você deixar desabilitado Não vai precisar Aconselho a deixar sem Eu acho que o jogo Fica mais equilibrado Mas vai do gosto De cada um Beleza galera Então vamos agora Aqui pra aba avançada Gente Aqui nós teremos Mais algumas regras Avançadas Algumas eu não vou estar Entrando em muito detalhe Porque eu não uso Tá gente São principalmente Essas primeiras aqui Ativar temporizador de PVE Usar relógio de sistema Isso aqui serve pra você Quando você quiser Que seja PVE por um tempo E depois seja PVP Tá galera Como é host solo Normalmente a galera Vai habilitar ou PVP ou PVE Impedir aliança entre tribos Se você não quiser Que as tribos Possam fazer aliança Você marca esse aqui PVE Permitir guerra entre tribos Marca isso aqui Porque mesmo no PVE Você pode ter uma guerra Se as duas tribos Disserem eu quero geekar Elas vão lá e confirmam O permitir cancelar Serve pra você Cancelar a guerra Caso você desista Tá galera Desativar o gama De PVE É tipo É o contrário do PVP Gente Normalmente o PV Vem habilitado o gama Pra você Deixar mais claro Ou mais escura Na sua tela Se você clicar Nisso aqui Você desativa Se tiver no modo PVE PVE Permitir construção Em cavernas Galera Se você quer permitir Que possa ser construído Dentro de cavernas Você habilita isso aqui Tá gente Se não quer Deixa desabilitado Permitir voadores Carregar dinos Aquele esquema De você vir com a águia E pegar um dinos Selvagem na mão Normalmente vem desabilitado Em PVE Porque isso facilita Demais o thumbing Você faz uma trap E joga o bicho Lá dentro Se você quer permitir isso Clica aqui Se não quer permitir Desativa Tá galera Se não você não vai conseguir carregar Impedir estruturas extras Em certos lugares Isso aqui Principalmente servidores Com fluxo de muitas pessoas Ele vai impedir A construção perto de metal Perto de cristal Perto de locais Onde tenha muito recurso importante Isso foi criado principalmente Pro mapa de Aizen Mas também funciona Em alguns outros mapas Desativar detoriação de estruturas Isso aqui serve Para as estruturas não estragarem O normal é sete dias Começa a estragar Se você habilitar Não vão estragar mais PVE Desativar detoriação de dinos É para os dinos também A mesma coisa Quando dá os sete dias Os dinossauros Para serem reivindicados Por qualquer um Então habilitando isso Você desativa E os dinos nunca vão Nunca vão poder ser reivindicados Nunca vão sair daquela tribo Se é se você joga No single Não tem problema Porque você vai poder jogar normal Lembrando que jogando no single Galera Só vai contar o tempo Que você estiver online PVE Períodos de detoriação de estruturas Aqui é o tempo Que demora Para as coisas estragarem Olha aqui Afeta a duração de tempo Que o jogador Pode ficar inativo Quanto maior Isso aqui Maior o tempo Então se você aumentar Para dois Quatorze dias E assim por diante Mesma coisa para os dinos Deixando ponto zero Sete dias Aumentando dois quatorze Três vinte e um E assim por diante É multiplicador PVE Início automático Em segundos Gente Isso aqui É o jogo mudará de PVE Para PVP É o temporizador Lá em cima Que eu falei Que a gente não está usando Então aqui É o tempo Que vai demorar Para acabar o PVE Também Beleza Isso aqui eu não vou falar Como eu falei Porque os servidores nossos Vão ser o PVE Ou o PVP Não vai ser PVE Mas vamos seguir adiante Impedir doenças É para você Não ter doenças algumas Tem a doença do morcego Tem a doença De vários bichos Que você pode pegar Então se você clicar aqui Os seus personagens Não pegarão essas doenças Doenças não permanentes Galera O que acontece As doenças Normalmente quando você morre Você continua com elas Se você clicar em não permanentes Elas vão sumir Quando você morrer Tá galera Se ativar Doenças não serão permanentes Os jogadores perderão Quando morrerem Forçar permissão De voadores em cavernas Normalmente nas cavernas Você não pode entrar Com voadores Que é para dar um equilíbrio Para o jogo Mas se você quiser facilitar Bastante Você clica aqui Você vai poder entrar Na caverna de piteiro De aia De weaver E vai facilitar muito o jogo Desequilibra bastante Vou dizer assim Tira muita graça do jogo Mas algumas pessoas Preferem assim PVP E deterioração de dinos Tá galera Aqui é para PVP Para estragar os dinos Para os dinos Entrar em decay Que a gente chama Normalmente isso aqui Não vem habilitado PVP Porque a galera pode matar Mas você pode habilitar Para os dinos sumirem também Estruturas proibidas Em celas de plataforma Gente Se eu não me engano São espinhos e torretas Que não podem Em celas de plataforma Bronto Quetzal Se você habilitar Você vai poder colocar Essas estruturas Tá gente PVP Aumentar o intervalo De respawn O tempo Que demora Para o personagem respawnar Gente Então se você clicar Isso aqui Valor de intervalos Do comando PVP Incluir Então isso aqui É para demorar mais tempo Para o personagem respawnar Quando está PVP O seu servidor Proteção contra Raid offline É muito importante Quando você estiver offline Ninguém pode se atacar E nenhum bicho Dá dano Se todo mundo da tribo Estiver offline Galete Essa proteção Sua base não vai ser atacada Seus dinos não vão tomar dano E nem nada desse tipo Então você habilita Se você quer Essa proteção Aqui é o período É o tempo Que vai demorar Para funcionar 0.01 É o padrão Logo que você sair Já vai estar ativado E você pode ir aumentando Para dar alguns segundos De cooldown Para o cara não deslogar E fugir Incluir verificação De respawn Que foi aquilo que a gente Falou lá em cima O tempo que demora Multi intervalo De respawn Para respawnar Várias vezes Que eu não vou estar comentando Também Porque isso aqui É para quem vai fazer PVP Intervalo de base De respawn São tudo coisas de PVP Que eu não vou estar comentando aqui Para não complicar a mente De vocês Configurações do mundo Ah não Esse aqui é bacana Estruturas multi-raio Prevenção de recursos Especifica Quão perto os recursos Podem spawnar Perto da base Quanto menor Mais perto Os recursos Podem spawnar Perto da base Teoricamente Se não me engano É isso aqui Então 1.0 Os recursos Vão spawnar A 10 metros Se for diminuindo Eles vão spawnar Mais próximo Dessa base Isso é bom Se tiver muita base Perto de respawn Desativar bônus De afinidade De dinos Galera Quando você Imprinta Um dino Galera Você ganha um bônus Você pode desativar Esse bônus Aconselho a deixar Que essa é uma coisa Bem bacana Bebês aceitam O carinho De qualquer um Quando o servidor oficial Quando você cria um bebê É só aquela pessoa Que criou o bebê Que pode cuidar dele Você habilitando isso aqui Qualquer um da tribo Pode Eu normalmente deixo Esse aqui ativado Porque eu acho Mais tranquilo Intervalo para defecar É o tempo que demora Para os dinos E os players Defecarem Intervalo para botar ovo Gente É o tempo que demora Os dinos Para botar ovo Quanto menor esse valor Mais rápido Se os dinos Vão poder botar ovo Tá galera Então Se você diminuir Os dinos Vão ficar colocando Mais ovos Intervalo de acasalamento É o tempo de acasalamento Tá gente Se demora 18 horas E você botar 0.5 Vai demorar 9 horas Se você botar 0.01 Ou 0.01 Os dinos Vão poder ficar acasalando Sem parar Tá gente Velocidade de chocar ovos É o tempo que demora Para chocar um ovo Tá galera Em porcentagem De valores maiores Diminui Então eu quero que choque Super rápido Eu vou botar o valor 100 E dar um enter 100 vezes mais rápido Vai chocar os meus ovos Gente E rapidinho Vai estar crescendo Velocidade de maturação De bebês É o tempo que demora Para um bebê Crescer galera Aqui mesma coisa Botar 100 O bebê Vai crescer rapidinho Só que aqui Tem um segredo Gente Se você Botar muito rápido O tempo que nasce O bebê Você não vai conseguir Imprintar Em alguns servidores Isso vai dar muito problema Porque você não vai ter Dinos mais fortes Na hora que estiver usando Tá Porque ele ganha Uns bônus bem legal Na hora de imprinde Então você toma muito cuidado Nesses valores aqui Velocidade de consumo De comida do bebê É o quanto ele demora Para comer gente Normal deixa 1.0 Tá Saúde de coleta Saúde de coleta É quanto uma árvore Dá de madeira Ou uma pedra De pedra Ou assim por diante Vamos dizer que Você consegue Encher 300 madeiras De uma árvore Se você aumentar Essa coleta aqui Aquela árvore Botar 2 Aquela árvore Vai dar o dobro De 600 Então 300 e 600 Além daquele bônus De 5x Ou 10x Que você botou lá no início Então quanto maior a saúde Mais vida vai ter o objeto Tá Período de respawn É o tempo que demora Tá gente O específico valor de escala Para taxa de respawn De recursos Árvores rochas Valores menores Se recursos palarem Mais frequentemente Quer dizer que se você botar 0.01 Você quebrou a árvore Já vai aparecer outra Tá gente Ou se você botar Um valor mais alto Vai demorar Mais tempo Para aparecer Multiplicador de intervalo Para crescer bebês Isso aqui é Quão frequente Bebês querem carinho Se você botou Muito rápido O seu imprinte O crescimento Você vai ter que mudar Isso aqui Para 0.001 Também Para ele pedir carinho Logo que ele nascer Para dar tempo De você pedir Beleza Multiplicador de intervalo De carência Galera É o tempo necessário Para a qualidade Começar a baixar Tipo ele vai pedir carinho Se você não der carinho Vai começar a baixar A qualidade do imprinte Então isso deixa 1.0 Também Porque se você for acelerar Você não vai perder Então esse bônus O multiplicador de velocidade De perda Com rápida Qualifinade Reduz Também deixa isso aqui 1.0 Multiplicador Do status Imprint dos bebês Normalmente Quando você Imprinta um bebê Ele fica mais forte Então você vai ter que Aumentar esse aqui Para ele ficar mais forte Quando der Imprint Valores muito altos Acima de 5 Galera Já vai fazer um super dino Quando você fazer ele beber E imprintar ele Com 100% de efetividade Então tem que tomar cuidado Nos nossos novos servidores Estamos usando 3 Para a galera fazer menos beber Mas tem que tomar cuidado E acima de valores 5 10 Vai vir uns monstros de dinos Para você Então tem que tomar Bastante cuidado nisso Velocidade do ciclo diário Quanto dura um dia inteiro As 24 horas Padrão 1.0 Velocidade do período do dia É quanto dura o dia Gente tá Então você fizer A velocidade Diminuir a velocidade 0.01 Vai demorar uma eternidade Para chegar a noite E a velocidade Do período da noite É a mesma coisa Se você botar aqui Um valor alto Tipo 10 vezes A noite passa 10 vezes Mais rápida Tempo de decomposição Gente É um explicador Que flexiu O tempo de decomposição De todos os itens Deixa padrão Tempo de decomposição Dos itens também Tempo de decomposição De cadáveres também Deixa padrão Jogadores raios De bloqueio de recursos Deixa eu ver Ah é pra dar respawn O jogador não dá respawn Perto de recursos Deixa padrão também Estruturas raios De bloqueio de recursos Ah O explicador que influencia Quão longe de estruturas Os recursos irão crescer Isso aqui também Eu acho Quanto menor Mais perto de estrutura Vai crescer os recursos É bem bacana Tempo de crescimento Do plantio Galera É a velocidade Que vai crescer as suas plantas Um é o padrão 10x É a velocidade Já bem bacana Pra você estar usando E vai crescer bem rápido Sua cenoura Ou o que você for plantar E o tempo de detoriação O tempo que vai estragar O plantio Gente Normalmente eu deixo 1.0 Galera Agora vai vir uma aba Bem interessante Que é status De dinos selvagens De dinos domados De dinos Aqui é os dinos domados Parte 2 Eu acho Status de dinos domados E status De dinos domados Por nível Galera Essas aqui Eu não vou explicar Pra vocês Porque se vocês mexerem Nisso aqui Vocês vão desequilibrar O servidor de vocês Galera Então eu aconselho a vocês A não mexerem Nesses atributos Isso aqui é o que galera Quanto maior Mais forte vai ser O dino selvagem O dino domado Tá galera Ou então O dino com afinidade Mexendo isso aqui Provavelmente você vai desequilibrar Seu servidor Por isso eu não vou ensinar Vocês a mexerem Que esse é um tutorial básico Quem quiser mexer Mexe por conta E risco Mas isso aqui é um multiplicador Tipo se você aumentar O status de dinos selvagens A saúde Seu dino selvagem Vai ter muito mais vida Tá galera Se você aumentar a estamina Vai ter muito mais estamina Lembrando que depois De domada Ele nerfa pro padrão Se você não melhorar Aqui também Então isso aqui Eu não vou explicar Porque realmente Isso aqui eu acho Uma coisa mais avançada E que desequilibra bastante A mania dos servidores Onde é que a galera Tem muito problema Status do jogador Galera Aqui ó Aqui É quanto você vai upar Quando você aumentar Um status Tipo saúde Você aumenta 10 Se você colocar 2 Você vai aumentar 20 Cada vez Isso aqui também É muito perigoso Se você botar valores Muito altos Tipo eu quero botar 50 Ao invés de upar 3% de velocidade Vai upar 150 de velocidade Tá gente Então aqui Você acaba deixando Seus personagens Desproporcionais E tiram todo O equilíbrio do jogo Saúde Aumenta a saúde Estamina Aumenta a estamina Na verdade É um multiplicador De quantos pontos A mais Tá gente Você vai upar Tipo Se saúde Upar 10 Você botar 2 Vai upar 20 Não é que ele vai upar Um ponto a mais Ele vai upar o dobro Tá galera Estamina é a mesma coisa Vai upar 10 Vai upar 20 Estamina é a mesma coisa Oxigênio é a mesma coisa Comida também Água também Temperatura também O peso também O peso também Se vai aumentando 10 Se vai aumentar pra 2 Vai aumentar 20 Assim por diante Lembrando que dá pra digitar Valores sempre Não precisa deixar o valor Que tá ali Dano é a mesma coisa A velocidade é 3% Vai ser o dobro 6% Se for 2 Fortitude eu acho Que é 2 por ponto Então se você botar 10 Vai aumentar 20 por ponto Então é onde você vai escolher Quanto o personagem vai upar Em cada nível dele Tá galera Também não aconselho a mexerem nisso Desequilibra bastante Mas você pode facilitar um pouco Aqui pra você Multiplicador de experiência Dos jogadores Gente Isso aqui ó Além daquele Lá na frente Lá atrás Eu ensinei vocês A como fazer o multiplicador de XP Tem esse multiplicador aqui Que vai multiplicar Pra coisas específicas Que é o genérico É o tempo em jogo Você tá jogando E tá aumentando O matar Que é matar player E jogadores E dinos Coleta Que tá coletando Recurso Fabricar Que tá fazendo recursos Como parede Armas etc E o especial Que é pegando caixas Loots Essas coisas Quanto maior o número Mais XP você tá ganhando Lembrando que ele vai Juntar com aquele bônus De XP Que você colocou lá na frente Então aqui normalmente Eu não mexo Eu mexo só naquele lá 10X 5X E deixo isso aqui padrão Configurações diversas Gente Nós temos aqui Máximo de jogadores na tribo Máximo de jogadores na tribo Experiência máxima dos jogadores Galera Aqui Às vezes trava o personagem No nível Galera Então você vai aumentando Aqui ó Pra não travar por XP Galera Vai aumentando isso aqui Deixa quando quiser Mesma com a experiência máxima dos dinos Aumenta Permitir pouso de voadores Não amigos É pra você A pessoa que não está na sua tribo Poder pousar no seu Quetzal Ou bronto Tá galera Defesa passiva Machuca dinos Selvagem Isso aqui é pra habilitar É... Para as... Aqui ó Ativar as barricadas de espinho Dar dano nos bichos selvagens Isso também Permitir somente engramas específicos Se ativado Qualquer engrama não específico Na lista de engramas Será escondido Todos os itens e diagramas baseados nos engramas São especificados Terão removidos Isso aqui é pra você permitir Quando você quer permitir Somente alguns engramas Mostrar leitura de dano na interface Esse é muito importante Pra quando você quer Mostrar aquele dano que sobe na tela Que você vê nos meus vídeos lá Você vai ter que habilitar isso aqui Permitir receitas personalizadas São aquelas receitas feitas Na panela com papel Tá? Permitir alimentar titanossauro É pra você poder estar Habilitando Alimentar ele E ter ele pra sempre Tá? Aí aqui embaixo Tem os multiplicadores de consumo Da comida dele Tá gente ó Aqui pra aumentar Pra ele comer Ficar com fome mais rápido Ou não Tá galera? Valores maiores Fazem o dinheiro ficar com fome Mais rápido A eficácia da receita personalizada Quando você cria uma receita Lá dentro da panela Quanto maior isso aqui Melhor ela vai ser Fator de habilidade De receita personalizada Galera Quando você vai fabricar Alguma coisa Se você aumentar esse valor Quando for uma BP Mais A hora vai ser o seu bônus Tá gente? Aqui ó Nesse aqui De habilidade de fabricação E esse aqui é na receita Tá gente? Então aqui ó Multiplicador de bônus De habilidade de fabricação Quanto maior esse número Tipo Você tem uma BP 90 Se você fizer Vai ficar 95 Se você botar 2 Vai ficar 100 E assim por diante Quanto mais aumentar Qualidade do loot Das caixas Gente Aquele loot Que vem dentro Das caixas E dos loots Quanto maior esse número aqui Melhor vai ser eles Acima de 5 Começa a ficar bem apelão E vir umas armas Incrivelmente fortes Qualidade loot De pesca Lembrando pra quem não sabe Que pescando Também vem bastante loot Tá galera? Então você vai estar Habilitando isso aqui Quanto maior a mesma coisa Vai ver itens melhores Aqui é o multi O multi Intervalo de consumo De combustível É A quantidade de combustível Que é consumido Tá gente? Quanto menor Mais tempo vai durar Quanto maior Mais rápido vai consumir O seu combustível É O que você Usando fósforo Madeira Ou mesmo a gasolina Dentro do Do seu Do Da sua forja Ou de onde você está fazendo É aumentar o limite De estruturas na plataforma Gente Quando você está construindo Em cima de barco Tem uma limitação Aumenta isso aqui Cabe o dobro Três vezes Cabe três vezes mais E assim por diante Você vai colocando Pra Quanto você quiser Se você quiser construir Infinitamente E aqui galera Nós temos o active event Que saiu Uma das últimas coisas Que é o evento ativo Que tu não vai Ah Bel Como é que eu boto Dino colorido É aqui que você vai Botar Dino colorido Você vai escrever O nome do seu evento O evento de Páscoa É esse aqui Tá galera Eu vou deixar na descrição Aí Todos os eventos Pra vocês Opa é esse aqui Desculpa Eu escrevi errado É Esther Você tem que colocar O nome do evento aqui Pra o evento habilitar Lembrando que vai habilitar As cores e as skins Mas não vai habilitar Os ovos Não vai habilitar Tudo do evento Gente É mais pra você ter Cores diferentes Eu uso bastante Isso aqui Que é as cores que eu gosto Que é um evento Que eu gosto bastante Então eu deixo o evento De Páscoa ativado Gente Beleza E aqui nós temos Engramas Gente Aqui Você vai poder Estar habilitando E desabilitando Engramas Dando dois cliques Você desabilita Se você quiser Um servidor Só com coisa primitiva Você pode desabilitar Isso aqui Que não vai haver Esses engramas Lá no seu servidor Tá galera Então É bem bacana Isso aqui Pra você estar ativando E desativando Os engramas Que você quer que tenha Ou que não tenha No seu servidor Tá Clique duas vezes de novo Que você vai Estar habilitando Novamente E vai poder Estar usando Esses engramas Então No seu server Galera Beleza Então passei Nessa aba Agora aqui Vamos ter Na aba Dos seus mapas Aqui nós temos Os mapas Que você possui Instalado Aqui os mapas Que não são oficiais Da história Ou que são mod Que somente Vai ter mod Na Steam Esse ícone Você apaga Os dados Dos seus personagens No mapa Se você quiser zerar Aqui você apaga Os dados De todos os mapas E aqui você vai Adertar os dados De todo o servidor Dedicado Caso você tenha Giro dedicado A partir da solo Você vai jogar Sozinho Servidor dedicado Você vai abrir Um servidor E não vai conseguir Jogar nessa mesma máquina Arquiprocedural É pra criar Aquele mapa Que é procedural Que é tipo Um mapa Cria diferente Toda vez Poucas pessoas usam Hostear Sessão não dedicada Que é o mais comum Onde você vai estar Hosteando E convidando Seus amigos Pra jogar Então normalmente Você vai usar Esse aqui Pra jogar com os amigos Ou então A partir da solo Lembrando Que na app Que esse aqui Não está funcionando direito Galera Tá bem difícil E aqui nós temos Os mods Galera Que você vai ter Essa aba somente Na Steam Aqui você vai ter Um local Onde você vai estar Procurando mods Clicando aqui Vai abrir A página da Steam E aqui você vai ter Os mods Que você já tem instalado Tem vídeo meu E vídeo da Medusa Ensinando a como instalar mods Pra adicionar o mod Você vai Eu quero o Super Estrutura Você vai Clica na flechinha Beleza Vai aqui pra cima Eu quero esse aqui do cabelo Vai aqui pra cima Pra remover Clica nele E na flechinha Aqui do lado Você está removendo Lembrando que alguns mods Precisam estar em primeiro E alguns mods Não são compatíveis Galera Bom Acho que eu fiz um tutorial Mostrando tudo pra vocês Deve ter ficado Bem grandinho Mas é esse tutorial Pra ensinando vocês A como configurar O host solo Agora em 2021 Galera Espero que vocês Tenham aprendido bastante Se ficou dúvidas ainda Escrevam na descrição Existem algumas coisas Mais avançadas Que você não consegue Configurar aqui E talvez eu traga Num vídeo futuro Que você tem que configurar Direto nos arquivos Mas eu acho que Deu pra explicar pra vocês Como funciona O que faz o que E o que você não deve mexer Tá galera Existem coisas Que não deve mexer Porque você tira o equilíbrio Do jogo Tá galera Então é isso aí Deixa aquele like Compartilha o vídeo Muito obrigado Pelo carinho de vocês Se esse vídeo te ajudou Deixa a inscrição também Assiste as nossas séries Também Em várias séries bacanas Aqui de ARC E muito obrigado Pelo apoio Incrível de sempre Então bora lá Jogadores de ARC Um grande abraço Valeu Falou